E o ministro da saúde foi o entrevistado do programa Sem Censura aqui na TV Brasil nesta segunda-feira. Ele falou sobre a importância da segunda dose e a dose de reforço contra a Covid-19 e também a atenção especial nas próximas semanas com os casos da nova variante Ômicron. A partir do mês de fevereiro, distribuí a vacina com o IFA nacional. Antes, o IFA era originário da Ásia e era produzido na Fiocruz, a vacina AstraZeneca, Fiocruz, e no Instituto Butantan, a vacina Coronavac. Essas eram as duas vacinas usadas no início da nossa campanha. No primeiro trimestre, mais a vacina Coronavac, depois a vacina AstraZeneca e, posteriormente, nós fizemos uma aquisição à farmacêutica multinacional Pfizer-BioNTech. Da Pfizer-BioNTech, aquisição de 300 milhões de doses. E temos garantidas para o povo brasileiro, até o final de 2022, somando 2021, 2022, cerca de 700 milhões de doses de vacina. Nós estamos com atenção especial no aumento de casos da Ômicron. Nas próximas duas ou três semanas, é possível que tenhamos um pico. Depois, haverá uma queda. Se acontecer, como nos outros países, essa queda pode ser rápida. Hoje, o representante da OMS na Europa, Hans Kluge, ele falou nessa questão de rebaixamento do caráter pandêmico para considerar uma endemia. Então, nesse contexto, essas flexibilizações em relação às medidas sanitárias podem ocorrer. Mas, no momento, nós temos que ter cautela, observar a resposta do nosso sistema de saúde. A prioridade é ampliar a cobertura vacinal com a segunda dose e com a dose de reforço. O Brasil já tem uma campanha muito bem sucedida, mas há estados onde a cobertura é baixa, que é justamente na região norte. A capacidade de resposta do sistema de saúde nesses locais é menor. Então, no momento, vamos trabalhar com cautela.